Mãe e filho foram presos com drogas. Quem traz os vídeos, a informação... Ele tá ao vivo. O João tá ao vivo, tá? Tá ao vivo, tá? João, boa noite, João. Vem pra cá, Santos. Vem pra cá. Tava indo tão bem. Não foi pra casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Teste com minha estrutura. Sala a todas as feridas. Agora outra. Segura. Na mão de Deus. Ok, ok, resolveu. Tá vendo? João Gomes, agora vai. Vai, João. Macuinha. O áudio recita de conta da prisão de mãe e filho da Rosinha e Cardoso, de 49 anos. Deus, segura na mão de Deus. Olha, o zóio de peteca... O zóio de peteca tá desde que o presidente esteve aqui, o zóio de peteca tá tudo envenenado, com raiva da gente. Percebeu? Desde que o zóio... Tá quebrado, tá quebrado. Segura na mão de Deus. Me deu vontade de sapatear. Me deu vontade de sapatear. Tá bom. Eu acho que tem aumentado o volume do telão aí. O volume do telão. Cala a boca. Todo mundo. A minha dentura tá falando. Pois não, Lani. Vai cobrir aqui, tá bom. Tchau.